E aí, eu sou a Bruna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje é dia de Slowpoke News, o seu resumo de notícias da semana passada, porque sempre vale a pena a gente comentar mais um pouquinho sobre todas as notícias que saíram. Vamos lá? Começando por ela, porque não dava pra começar falando de outro assunto que não fosse esse, a Brasil Game Show, que terminou na segunda-feira, no dia 5 de setembro, e que sim, nós estivemos lá. E eu não exatamente, porque eu estou aqui no Rio de Janeiro, mas o Waka esteve lá, cobriu os dois primeiros dias do evento, e trouxe uma série de fotos, de vídeos, que você pode conferir aqui no canal, na playlist que vai aparecer aqui em algum lugar desse vídeo, além das fotos no nosso Instagram, no Facebook, os posts no site, com impressões inclusive de jogos nacionais, como o Hollywood, e o Trajes Fatais, que esse em especial, o Waka gostou muito, porque ele é fanático de jogos de luta, e ele se identificou bastante, ele trouxe várias informações a nível técnico, que vale a pena você conferir. Seguindo, tem mais jogo de retrocompatibilidade pra você, que é dono de Xbox One, jogar os clássicos do Xbox 360 no seu console atual, que é Call of Duty 2. O jogo lançado em 2005 pela Activision se passa na Segunda Guerra Mundial, e agora é mais um que faz parte da lista de jogos que já supera os 200 nomes pra você curtir. Eu sei que Call of Duty é alvo de muito hate atualmente, principalmente agora com o anúncio de Infinity Warfare, mas os primeiros jogos eu gosto bastante, os dois primeiros codes eu gosto bastante, porque eles são focados em guerras históricas, que é um assunto que sempre me interessou muito. Haja visto que, por exemplo, eu sou fã de bandas com o Sabaton, mas essa aí é outra história. Então tá aí, é mais uma opção pra você poder jogar, se você quiser. Girando, foi apresentado o C2-B5, o novo droide de Rogue One, uma história Star Wars, que se você vai me perguntar, ele é um novo droide, mas ele tem a cara do R2-D2? Sim, ele lembra o R2-D2, mas tem alguns detalhes aí que a gente tem que discutir com relação a isso que são. O primeiro, ele é um droide do Império, não é um droide dos rebeldes, e óbvio, isso vai ficar claro pela cor dele, que ele é todo preto, apesar da semelhança no design. E uma parte que eu achei bem triste, mas que acaba combinando com a história, é que ele passa frequentemente por apagamentos da memória, diferente do que acontece com o droide dos rebeldes. E eu tô muito interessada pra ver esse filme, eu no começo eu confesso que eu não tinha muita certeza de se eu iria ou se eu queria ver Rogue One, mas eu fiquei, a cada notícia que passa, eu fico muito interessada porque esse filme tem toda uma questão de abordagem, toda uma questão de conteúdo que me interessa, essa coisa de você pegar a guerra galáctica, as coisas da galáxia, as armas modernas, mas dá essa roupagem mais humana que eles falaram sobre, tem se falado muito sobre isso, de transformar Rogue One num filme mais humano, por assim dizer, que inclusive contou com soldados britânicos mesmo, mesmo nas gravações, até porque também o grupo dos heróis não são Jedi, eles não têm poderes, pelo menos o grupo principal não têm, são humanos de carne e osso, como eu e você, e eu achei isso muito legal, é dezembro, tô aí no peak, animada pra poder assistir esse filme, e você diz aí nos comentários, aproveita aí pra dizer desde já se você tá gostando das notícias de Rogue One, se você pretende assistir, e vambora! Contexto de Joshua Williamson em arte de Jason Fabok, a DC Comics anunciou mais um evento pra chegar aí nessa linha do Rebirth e tudo mais, que é Liga na Justiça contra Esquadrão Suicida, o que significa? O Batman resolve acabar com a força-tarefa X da Amanda Waller, e óbvio que aí vai ter choque de monstro, mas... Enquanto os dois lados estão brigando e se matando, de verdade, basta você ver a arte que já foi liberada. Vai surgir um suposto mal maior que vai obrigar a união das duas equipes, das duas equipes mais famosas do momento. E tá aí, estamos dizendo que Batman e Amanda Waller, obviamente, vão ter papéis importantes, mas não só eles, como a Nevasca e o Pistolero também vão ter papéis de destaque nessa série. Ela vai ter seis edições, seis edições, duas saindo em dezembro de 2016, e aí, em janeiro de 2017, ela vira semanal. Ela, obviamente, vai ser um evento que vai ter repercussões em todas as outras séries de HQs, como Liga da Justiça, Esquadrão Suicida, e que prometem que vai ter esse eco, esse efeito nas outras séries também. Então, vamos esperar pra ver. Fechando, foi divulgado um novo vídeo de Luke Cage, onde os responsáveis pela série, incluindo o ator Mike Coulter, eles falam sobre como a música vai influenciar a série, o andamento da série, a ambientação da série. E Luke Cage é uma série que eu tenho dito no site que eu tô muito, muito, muito interessada em assistir, porque tem tudo pra dar certo, tem tudo pra ser um marco histórico. Não só na história da Marvel, que sempre pecou muito na representação dos heróis, em questão de diversidade, em matéria de audiovisual, no cinema, e agora ela meio que tá corrigindo isso em termos com as séries da Netflix e da televisão. E eu tô super animada porque é uma série que fala sobre um super-herói negro, num bairro negro, com música negra, e problemas, e a realidade, e os dilemas dessa vida, de um bairro simples, de violência, onde o Luke Cage é transformado nesse herói, o Power Man, o apelido dele, e ele vai ter que lidar com essas situações, essas histórias de rua, a questão de que ele tem poderes, ele ao mesmo tempo ou ele se expõe por ter poderes, ou ele não ajuda as pessoas porque ele não quer se expor, ou ele ajuda as pessoas e vira um alvo fácil, enfim. E a música, estão sempre falando que vai ter um papel fundamental nessa série, e eu que gosto, nem um pouquinho de música, me interessei bastante por isso, porque é muito bom. É muito bom você ter essa produção de um negro, com histórias de negros, produzida por negros, todo mundo por trás, essa gente que tem uma noção exata de como é que a coisa funciona, da música, do som, de como isso se integra, e que transforma o Luke Cage num herói fácil de você se identificar, porque ele é o cara das ruas, o cara do povão, e ao mesmo tempo mantém essa pegada dos superpoderes, dos super-heróis, que é normal, da Marvel, todo mundo gosta tanto. A primeira temporada da série estreia no dia 30 de setembro, agora, esse mês, pra quem tá perdido no tempo, e estamos aí. E assim eu encerro mais um vídeo, mas não sem antes dizer que o site voltou. Sim, o site voltou, nós estamos retomando as atividades aos poucos, com mais força, com mais variedade de textos, de postagens, de assuntos. Eu finalmente consegui resolver o meu problema, que já havia dourado uns meses da falta de computador. E a gente tá com muitos, muitos projetos, muitas ideias legais pra começar a colocar em prática nesse final aí, nessa perna final do segundo semestre. E pra 2017, ideias muito boas, que vocês mal podem esperar, e que quem viver, verá. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu curtir, o seu like, compartilha o vídeo nas redes sociais. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, porque eu fui, mas eu volto. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, se inscreve no canal,